O Centro Pedagógico é uma escola, é uma realidade da Universidade Federal de Minas Gerais desde a década de 50. Desde 1954 foi criado o Colégio de Aplicação. A gente comemora agora porque nesses 65 anos o CP vem crescendo cada vez mais, se fortalecendo como uma escola modelo, uma escola referência dentro da Universidade. Eu fui estudar no Colégio de Aplicação em 1961, fazendo um concurso para a terceira série ginasial. Através da dedicação com que os professores participavam das aulas e efetivamente do curso, a gente percebia da parte deles uma aplicação, não só o nome, mas uma aplicação acima da média. E com certeza isso aí indicou e influenciou muita gente em relação aos comportamentos que eles tinham, acertam a forma honesta e delicada de tratar o aluno. Para além da formação dos estudantes, de primeiro a nono ano do ensino fundamental, a gente tem a formação de diversos professores aqui. Então uma das metas mais importantes do Centro Pedagógico é a formação de professores. Trabalhar numa escola como o CP, em que a inovação é presente nos 200 dias letivos, é fantástico. A gente pode criar na sala de aula, mais do que nas outras escolas. O aluno faz uma pergunta, eu posso mudar o rumo da aula sem ficar presa à caixinha dos conteúdos. E isso faz com que a gente também se movimente, busque na internet, busque estudar, busque fazer coisas novas que funcionem. O CP, ele é uma escola diferente que eu percebi, é uma escola bem diferente. Também as opções de aulas que ele dá, tipo o GTD. Que o GTD é o grupo de trabalho diferenciado, que a gente estuda várias formas de a gente estudar e brincar. Gostei muito daqui, aqui é bem grande, tem um parquinho muito grande. E também na minha escola antiga a gente não fazia tanta atividade prática. O que eu mais gosto no CP são as aulas de inglês, porque a gente trabalha bastante em grupo e nas outras aulas a gente não trabalha tanto em grupo. E é muito legal. Estudar no Centro Pedagógico é uma coisa muito legal, acontece na minha vida. Eu gosto bastante, porque é uma escola muito legal, desenvolve programas muito legais, a gente encontra os amigos, são as melhores coisas da escola, é uma escola excelente. Eu fico até triste, porque agora eu estou no 9º ano e eu vou ter que sair da escola, então. Eu vou sentir falta dos professores, eu vou sentir falta do almoço, que é de graça, eu vou sentir falta dos amigos, da biblioteca, da escola. Eu vou sentir falta de entrar na escola. Então eu acredito que fortalecer esse lugar é criar essa certa esperança de uma educação mais verdadeira, mais solidificada, dentro do contexto da UFMG e dentro do contexto do nosso país. Feliz Aniversário! Feliz Aniversário! Feliz Aniversário! Feliz Aniversário! Feliz Aniversário!